Neste vídeo eu vou apresentar oito características de um texto científico de excelência. Se você tem dificuldade em escrever seus textos acadêmicos, então fique comigo até o final e anote esses oito passos. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando ao meu canal agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 60 vídeos explicando passo a passo como fazer um TCC e diversas outras orientações de trabalhos acadêmicos. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. É uma enorme alegria receber você aqui. Muitas pessoas me escrevem diariamente reclamando que não conseguem escrever textos ou que têm dificuldade com a escrita, principalmente com a escrita acadêmica. Bom, infelizmente isso é normal. Eu digo infelizmente porque não deveria ser. Eu preciso lembrar que viemos de um sistema escolar que não valorizava a escrita. Basicamente, boa parte das pessoas na escola só fizeram cópias de lousa ou de livros, sendo pouco estimulados a escreverem apresentando suas opiniões e análises sobre determinados assuntos. Por isso, eu indico sempre aos meus colegas e procuro trabalhar com os meus alunos, tanto da educação básica quanto da faculdade, com a escrita de resenhas. Para quem está no processo de desenvolvimento e apropriação da escrita, fazer resumos e resenhas ajuda muito a se apropriar da linguagem escrita. Ah, mas antes, se você está com dificuldade para fazer os seus trabalhos acadêmicos, eu vou deixar um link aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado para que você possa conhecer uma equipe de especialistas em diversas áreas que pode te ajudar com a formatação, redação e a revisão do seu trabalho. Para embasar este vídeo, além de muitas outras leituras de livros, eu vou trazer a indicação de dois livros, texto acadêmico, técnicas de redação e de pesquisa científica, de Jorge Leite de Oliveira e Os Cientistas Precisam Escrever, de Robert Barras. Em primeiro lugar, a escrita acadêmica se difere das outras formas de comunicação, porque ela usa a linguagem culta. Todo texto acadêmico faz uso da norma culta da língua portuguesa. Por isso, muitas vezes, estranhamos a forma com que está escrito. Não estamos acostumados com ela. Tudo é uma questão de costumes. Se falamos errado, temos o hábito de escrever errado. Quando pegamos um texto na norma culta, acabamos achando estranho. Nós não fazemos uso da linguagem coloquial, nem da linguagem popular, em textos acadêmicos. E por textos acadêmicos, entendemos aqui o TCC, a monografia, os artigos acadêmicos, relatórios de pesquisa, projetos, enfim, tudo aquilo que será apresentado como uma obra técnica. Um bom trabalho científico faz uso da linguagem científica. De acordo com o Robert Barras, todo trabalho científico deve se atentar para oito características que vão fazer do seu texto acadêmico uma escrita de excelência. Vamos lá. 1. Explicação. A partir das questões, o que é, com o que se parece e para que serve, quem escreve um texto acadêmico deve se preocupar em informar o leitor aquilo que ele precisa saber para compreender o seu texto. 2. Clareza. Todo texto precisa ter clareza. Construa seus parágrafos com frases curtas e objetivas. Orações coordenadas e voz ativa também auxiliam muito na compreensão do texto. Caso você tenha dúvidas sobre essa questão da língua portuguesa, como oração coordenada, uso da voz ativa, eu vou deixar alguns links aqui nas descrições do vídeo para que você possa compreender mais sobre essa estrutura da língua portuguesa. O uso de ilustrações, parágrafos e mapas também tem a função de auxiliar o leitor a compreender um fenômeno ou um conceito que é explicado no seu texto. Lembre-se, a função das imagens é de auxiliar na compreensão do texto. Se você for usar uma imagem apenas para ilustrar, não use. Seu texto não precisa ficar colorido, ele precisa ficar claro e objetivo. Interesa da informação A informação apresentada deve estar inteira, completa, sem omitir nenhum detalhe da informação. Imparcialidade Dados incorretos levam a conclusões erradas, por isso é preciso explicar muito bem onde e quando conseguiu os dados apresentados no seu texto acadêmico. Você, enquanto autor do texto, precisa demonstrar conhecimento de todos os aspectos de uma questão e evitar preconceitos e ideias preconcebidas. Seja modesto nas suas palavras, valorize tanto outros trabalhos que lhe deram suporte quanto o seu, sem subestimá-los nem superestimá-los. Ordenação lógica Seu texto precisa ter uma ordenação lógica, ou seja, seus argumentos precisam ser apresentados dentro de uma estrutura lógica que possam ser comprovados. Organize as ideias principais específicas em diversos parágrafos para que tenha coerência textual. Acuidade Verifique com muita atenção o que está escrito. Confira novamente seus cálculos e suas fontes de pesquisa. Se for preciso, refaça alguma experiência. Reveja algumas informações adquiridas por meio de entrevistas, anotações e sobre observações, enfim, tudo aquilo que você realizou. Tenha muita certeza sobre aquilo que é apresentado no seu texto acadêmico. As conclusões que você deve apresentar no seu trabalho devem estar estritamente ligadas aos resultados obtidos. Por isso, se você não tiver muito cuidado ao expor os seus dados, conceitos e teorias ao longo do seu trabalho, isso pode anular todo o seu trabalho. Negligenciar dados ou métodos de pesquisa, levando seu trabalho científico a conclusões equivocadas, pode gerar, além do seu descrédito profissional e pessoal, até demissões e processos judiciais dependendo do que se trata. Objetividade Quando for apresentar alguma informação, seja objetivo. Não fique rodeando, vá direto ao ponto e apresente o que deve ser apresentado. E, por fim, simplicidade Não é porque o seu trabalho é um trabalho acadêmico e que estamos utilizando a norma culta que o seu trabalho deve fazer uso de palavras que não se encontram mais no nosso vocabulário. A linguagem empregada no texto deve ser de fácil entendimento e não prolixa e cheia de jargões. Um texto simples e elegante que favorece o entendimento vale muito mais do que um texto todo rebuscado e cheio de firulas que não informa nada e só confunde o autor. Pois bem, essas são as oito características que um texto de excelência deve ter. Nós vimos aqui, explicação, clareza, inteireza da informação, imparcialidade, ordenação lógica, acuidade, objetividade e simplicidade. Agora eu quero saber de você, qual é a sua maior dificuldade na escrita científica? Conte-me aqui nos comentários, eu quero te ajudar e para isso eu preciso saber quais são as suas dificuldades. Lembrando que se você está com dificuldade para fazer seus trabalhos acadêmicos, eu vou deixar o link aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado para que você possa conhecer uma equipe de especialistas em diversas áreas que pode te ajudar com a formatação, redação e revisão do seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo.